Enfiei o meu lugar É isso! Tá gravando? Tá gravando ali? Tá gravando aqui? Então vem! Respirem comigo no pulinho! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra Bem-vindos a mais um vídeo aqui Desta bagaceira de canal Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Bonito, né? É bonito de ouvir as escadinhas As notas Todas colocadas No degrauzinho certinho Atendendo As cilhões de pedidos Que vocês me fizeram Márcio Reage Ao Gabriel Henrique Cantando em bolsa Tô reagindo! Vambora! Gabriel Henrique Que já é freguês aqui nesse canal Deve ter uma série dele aqui Gabriel Henrique Que está cada vez produzindo melhor os seus vídeos Muita qualidade de edição E a voz nem se fala Música A música nem começou ainda Eu já vou falar o que? Abusa, Gabriel! Abusa dos milismas! Música Uh! Essa de Chacoalhão Corpite Calma aí Eu não posso deixar correr solto não Tem que ir devagar Esqueci que essa música É de Chacoalhão Vambora! Música Velho, esse moleque canta pra caralho Música Que humilhação! Que humilhação! Que humilhação! Música Cara, eu fico imaginando o show dele Alguém aqui já foi a algum show dele? Eu fico só imaginando Todo mundo lá Chacoalhando os escorpites Música Só no passinho do Charme Alô, Baixada Fluminense Rio de Janeiro Vocês sabem do que eu tô falando Música 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 Parou, 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 parou Ó o dedinho de maré a Carrie Música 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 Ah, tem muito tempo que eu não faço isso aqui Por causa de copyright Por causa de copyright não dá tempo Música 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 Fala sério Música Música Vamos falar o que? Isso aqui é uma pintura É uma pintura Está desenhando Desenhando com as manos Tu podes desenhar com as manos Quando está pintando Tu podes desenhar Como tu volte Quando está cantando Música 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 Ó, belizminha no grave É sacanagem Música 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 Ih, eu senti A cobrinha vai subir Música 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 E agora aqui E agora aqui Sem querer desplicente Whistle sai Música Música Gente, vocês me pedem para reagir Do negócio desse Eu fico ofegante Eu não consigo falar Depois que acaba o vídeo Já é inscrito no canal dele? Ó, vou me desinscrever Agora vou me inscrever Olha só como é fácil Cheguei aqui agora Ouvi Ah, vou me inscrever Ah, eu quero me inscrever no canal dele Gostei do canal? Já assisti mais de um vídeo Quando a gente assiste mais de um vídeo Deveria se inscrever É? Fica a dica Então vamos lá Me inscrevi Cliquei no sininho Muito rápido Em segundos Nem um segundo deu Já estou inscrito no canal Viu como é fácil? Antes de ir para lá conhecer o trabalho Magnífico De Gabriel Henrique Se inscreva no canal aqui Clique no sininho aqui E deixe aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E eu estou cansado Espalhe a nossa semente Cansada e ofegante Ó, quadro desafinação bizarra Voltou com força, hein? E eu espero nunca ver Gabriel lá E deixe seu comentário O que você acha da voz de Gabriel Henrique? E o que você acha de vídeo assim? Onde... Ai... Eu fico com aquela dor aqui, ó O que vocês acham de vídeo Que tem essa dor aqui Que tem vários nomes Uma delas é dor de facão Já ouviu falar? Dor de facão? É Tem outro nome que dão também Deixa aí embaixo os comentários Que nome que vocês tem Para aquela dor que dá aqui dentro Hashtag o nome Bota aí embaixo Dor de facão Dor de flanco Sei lá qual o nome que tem Deixa aí embaixo seu comentário E claro A sua sugestão para os próximos vídeos Vai tascando aí Que eu vou tascando aqui Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!